Uma nova resolução da ANAC, a Agência Nacional de Aviação Civil, pode fazer com que os brasileiros que viajam de avião percam o direito da franquia de bagagem. A resolução ainda não foi aprovada e precisa passar por consulta pública. Também ela suprime o direito de assistência quando o passageiro não estiver em território nacional. No quadro Espaço do Consumidor de hoje, vamos falar sobre essas e outras regras que a nova resolução propõe e de que maneiras ela pode prejudicar os direitos dos consumidores. Por isso, vamos conversar agora com o parceiro da TV Record e assessor jurídico do IBDEC, o Instituto Brasileiro de Estudos e Defesa das Relações de Consumo, advogado Antônio Tavares. Bom dia, obrigado pela presença mais uma vez aqui com a gente. Bom dia, Antônio. Que história é essa de cobrar pela passagem que o avião carrega? Que é a bagagem. Ah, perdão, pela bagagem. Por que isso? Então, existem alguns países, os Estados Unidos principalmente, que essa regra já está vigente. Então, lá funciona assim, você vai embarcar, cada bagagem que você vai colocar tem um preço. Então, quando você compra a passagem, vamos dizer, é o direito de você estar lá fisicamente no avião, mas os seus itens de bagagem são pagos. E eles, aqui no Brasil, antigamente, vocês vão lembrar disso, o preço era regulamentado antes da liberação do setor. Então, na época de Varing, de Vasp e Transbrasil, você pagava um preço, pela sua passagem, já está incluso o direito de você levar a bagagem até um determinado volume e peso, 23 kg, 26 kg, não me lembro agora. E no voo internacional, aumenta. Bom, o que mudou? Com a desregulamentação do setor, nós começamos a ter concorrência de preço. E agora, eles estão tentando liberar 100% para as empresas poderem cobrar o que elas quiserem. Ou seja, comprar o preço que quiser pela sua passagem, o preço que quiser pela sua bagagem. O que está acontecendo, na verdade, é o seguinte, algumas regras que o Código do Consumidor está entendendo como abusivas ou ilegais, por exemplo, cancelamento de voo pelo consumidor. Existe uma multa, Antônio, que muitas vezes ela é superior ao preço da passagem. Nós já falamos disso aqui em uma oportunidade. O STJ falou, não, a multa não pode nunca ser superior a 10%. É de 5% ser feito com antecedência, de 10% ser feito em cima da hora. Essa regulamentação que a NAC vai fazer, ela quer disciplinar tudo isso. Ou seja, ela vai tentar falar que está dando alguns direitos para o consumidor e vai tirar muitos outros. Exemplo, essa questão da multa vai ser assim, pela resolução. Se você não embarcar, você perde o dinheiro. Ponto. 100%. Multa de 100%? É, você perdeu o dinheiro. Você pode mudar a sua passagem até a hora do embarque. Se você não embarcou, perdeu o seu dinheiro. Mas só para fazer uma comparação, por que no transporte rodoviário não é assim? Se você perdeu uma passagem, numa viagem de ônibus, por exemplo... Você consegue jogar para frente. Você consegue jogar. A empresa é flexível. Por que essa dificuldade com o passageiro de avião? Dizem que a regulamentação é diferente e que o setor tem particularidades. Essa é a justificativa deles que permitem esse tipo de diferenciação de preço. Ou seja, você vai comprar no mesmo voo uma passagem de R$ 70 a R$ 500,00 da pessoa que está do seu lado. Você consegue justificar isso pela NAC, né? Aliás, isso já acontece hoje, né? Porque se a pessoa compra a passagem antecipada, por exemplo, hoje, nós estamos no mês de agosto. Se você comprar para agosto de 2017, você paga um preço ínfimo aí, por exemplo. Cuiabá, São Paulo, você paga menos de R$ 200,00. Mas se você for viajar amanhã para São Paulo, pode correr ou pagar R$ 1.200,00. R$ 1.200,00. Por que essa diferenciação de preço, assim? Sendo que, fazendo a comparação, normalmente, em empresas de ônibus, isso não existe. A passagem é o mesmo preço. Isso é oferta e procura. É uma desregulamentação do setor que existe. Teoricamente, isso foi feito para te dar a passagem mais barata, de R$ 70,00, de R$ 200,00. Mas, de vez em quando, você vai ter que pagar de R$ 1.200,00. O que está acontecendo, o que eu quero alertar é o seguinte. A NAC vai ter que fazer reuniões coletivas, chamando as pessoas para tratar sobre isso. Consultas públicas. Consultas públicas. Nós, do IBDEC, entendemos que vai haver prejuízo para o consumidor. Eles vão derrubar a multa, eles vão poder cobrar uma multa muito maior. Hoje, se você pega um voo no Brasil e tem um problema, por exemplo, de mau tempo, existe a regra da NAC e do Código de Defesa do Consumidor, que eles têm que ofertar alimentos, se o voo demorar mais de duas horas, hotel, se for mais de quatro horas. É como se fosse um seguro já embutido no preço. Isso tudo vai acabar. Se for mau tempo, o consumidor se vira. Então, eu acho, particularmente, que o mercado americano, ele dá um dane-se muito grande para o cidadão. Pois é, porque, pelo que se fala, essas mudanças no transporte aéreo é apenas para atrair empresas estrangeiras para vir para o Brasil, para melhorar a competitividade. Agora, como é que fica o direito de consumidor nessa história? Exatamente. O Código de Defesa do Consumidor no Brasil, ele é muito mais avançado que a maior parte dos países do mundo, inclusive a Europa e Estados Unidos, muito mais avançado. E eles querem trazer regulamentação americana para o país e com óbvios prejuízos à defesa do consumidor. Mas ainda estamos no Brasil, tem que respeitar as leis brasileiras. Tem que respeitar as leis brasileiras, mas é isso que eles querem mudar. Eles querem trazer essa regulamentação que vai começar discutindo franquia de passagem, de bagagem, também estou confundindo, perdão. Mas vai mudar. A regulamentação trata de muita coisa, Antônio. Trata de atraso de voo, trata de multa para alteração, trata daquela, seguro que você paga, declarando o valor da bagagem. Agora, explique melhor o seguinte, essa resolução já está valendo ou precisam dessas consultas públicas para ela entrar em vigor? Precisa passar pelas consultas públicas. O que acontece é que quase ninguém vai e nessa situação eles terminam passando uma regulamentação totalmente prejudicial ao consumidor. Ainda não tem nenhuma data marcada, eu vou avisar quando eu tiver conhecimento disso, mas isso é feito assim, para ninguém saber mesmo e eles conseguirem alterar uma resolução que vai afetar a vida de todos nós, que eventualmente viajam de avião. Vocês do IBDEC, os PROCONs vão ter que ir para os aeroportos para divulgar, dando essas entrevistas como essa aqui, para a população saber, para o direito do consumidor ser respeitado. Exatamente. E o que mais... Eu estou vendo uma oportunidade da ANAC de, por exemplo, mudar a regulamentação que o STJ decidiu, que a multa acima de 10% para cancelamento pelo consumidor é abusiva. O que eles vão fazer agora, Antônio? Tá, se você quer ter uma multa... Se você comprar uma passagem muito cara, essa que hoje para São Paulo seria de mais de R$ 500,00 ou de R$ 1.000,00, essa vai ter 5% de multa se você quiser mudar. O resto não vai ter. Então, eles querem selecionar a passagem mais cara para você aplicar a jurisprudência do STJ. Então, eles vão segregar o que hoje é um direito do consumidor. Porque se você compra uma passagem hoje promocional e perde esse voo, a companhia hoje vai te falar que você perdeu o dinheiro total. E se você quiser alterar essa passagem, algumas vezes vai falar, ah, é, você quer alterar? Então, você tem que pagar mais R$ 30,00 ou R$ 50,00 ou R$ 200,00. Ou seja, é mais de 100% do preço a multa. O STJ falou, não, isso é abusivo. A multa é no máximo de 10%. 5% se foi feito com antecedência e 10% se foi feito de cima da hora. O que a resolução vai falar? Não, a multa vai ser de 5%. Só para essa passagem cara que você comprar de cima da hora, que vai estar fora daquela categoria promocional. Como essa situação não interessa a um passageiro, é a toda a população brasileira, poderia haver uma ação civil pública aí, o Ministério Público Federal ou os estaduais entrarem no circuito e também começarem a mover em ações para barrar essa resolução, caso ela entre e vira dessa forma aí? A gente sempre fala em uma ação civil pública quando há uma afronta-lei. No caso, do jeito que a resolução está sendo encaminhada, nós vemos já uma afronta-quadrefeira do consumidor. É claro que como é uma proposta, vai haver mudança na regulamentação, é cedo para fazer uma medida dessa. Se de repente todo mundo for nas coletivas e não aceitar a resolução, ela não vai passar. Agora, eu entendo que há um interesse econômico muito grande das aéreas em permitir que essa resolução da ANAC passe em prejuízo ao consumidor e aí vai caber a nós fazermos um pouco de barulho para que você não deixe que o Código do Consumidor seja desrespeitado como está sendo encaminhada a pretensão da ANAC. Por envolver tantas questões, não deveria passar através de uma lei federal aprovada no Congresso Nacional por deputados federais e senadores ou só bastaria essa resolução da ANAC? Então, essa resolução, infelizmente, ela consegue tratar de todos esses temas. Eles têm uma competência para isso, teoricamente seriam coisas simples, bagagens e outras coisas. Então, está dentro da competência deles e é por isso que nós temos que ter esse alerta e acompanhar isso aí bem de perto. Muito obrigado pela presença. Até semana que vem. Em nome do IBDEC, eu que agradeço. Até a próxima quinta, com a graça de Deus.